Estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha do rodeio de Limeira 2019. As interessadas tem até o dia 9 de agosto para participar da disputa pela realeza da festa. Um sonho de muitas meninas que a partir dos 18 anos pode se tornar realidade. Para se inscrever é preciso vir até a sede das rádios oficiais da festa. Estério Som e Educadora de Limeira. Moças, as meninas com mais de 18 anos, acima de 18 anos, quiserem fazer inscrição, sempre teve aquele sonho de ser a rainha do rodeio, pode fazer a sua inscrição aqui na Estério Som, na rua Professora Maria Aparecida Martinelli Favre 988, no Jardim Elisa Fumagalli, trazer uma foto de rosto e de corpo. Aí terá a chance de ser a rainha do rodeio de Limeira 2019. E dessa vez, mais uma vez, a Estério Som, a Rádio Educadora também, estaremos juntos com o rodeio de Limeira. Mais um ano, Educadora e Estério Som são as rádios oficiais do rodeio de Limeira. Há mais de 15 anos já, a Estério Som é a rádio oficial do rodeio de Limeira e da rainha. A gente sempre tem a escolha da rainha antes da festa do peão e dessa vez a gente está recebendo também as inscrições para a escolha da rainha. Mariana Marine, coordenadora de eventos da Estério Som, acompanha de perto, todo ano, a conquista da rainha e também das princesas. Ela diz que é algo emocionante e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. A emoção que elas ficam, a ansiedade em colocar a roupa, aquela roupa toda brilhante e tal, o chapéu, entrar na arena, na caminhonete. Realmente são dias, são cinco dias de festa muito intenso. Depois a gente acaba conversando com elas, depois do evento, e elas falam que é inesquecível e que valeu demais a experiência, que era emocionante. Cada dia era uma emoção diferente e tudo mais. Então, é bacana todo o preparo, até mesmo para o concurso, porque as meninas entram, se inscrevem realmente para ganhar. Então, elas investem no cabelão, na maquiagem, já vão criando, como eu vou dizer, se preparando para a etapa final. E depois, no dia, as vencedoras, todo o processo da festa é inesquecível. Então, é bem legal. Realmente carregar a faixa do rodeio de Limeira é muito importante. Qualquer novidade estará na programação das rádios Educadora e Estéreo Som de Limeira. Estéreo Som, por ser a rádio oficial, todas as informações também a gente divulga nas nossas redes sociais, no rádio. Quem quiser, quem ouve a Estéreo Som, fica sabendo de tudo. Cada show que é fechado, a Estéreo Som divulga. Você pode acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pela rádio, que a gente divulga os artistas que virão para o show. Todas as informações, coisa de estacionamento, quantas pessoas cabem. Todas as informações para o rodeio de Limeira. A Estéreo Som está aqui, sempre divulgando, sempre em parceria com o rodeio de Limeira. Limeira